E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estresse aqui galera, mais um vídeo por calma né, mais um vídeo do que mano, mais um vídeo aqui de Obrócolis mano E hoje galera, nós estamos de novo aqui no Anime Mania mano, porque velho, eu consegui pegar aqui mano, o Mihawk mano, que é um dos personagens mais apelão de All Stars mano E eu quero testar muito ele aqui pra ver se ele é apelão aqui no Anime Mania também né mano, eu acredito que seja, porque é o Mihawk né mano O Mihawk é um dos personagens mais fortes que a gente já viu em Animes mano, então galera, já deixou like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito, mano Compartilha pelo menos pra um amigo, vamos rumo aos 30 mil inscritos, beleza? Então vamos que vamos galera É, eu consegui pegar o Mihawk, ele consegui, obviamente, chegando aos 45 né mano E também é um jeito muito fácil de você pegar lendário, é só você chegar aos 45, o que é lendário garantido mano E vamos que vamos galera, deixa eu ver se tem uma missão pra coletar, tem uma missão pra coletar, bastante missão até mano Bacana velho, boa Tá mano, a gente tem, é, tá bom mano, vamos que vamos aqui, diferente dos outros Eu não vou no primeiro e nem no segundo galera, eu quero ver esse terceiro aqui Pra ver como o Mihawk vai sair velho Eu espero que o Mihawk se saia bem mano, eu tô colocando muita fé no Mihawk Diferente dos contrários, eu não estou na minha conta KiritoGamer12 mano, que é aquela conta zoeira que a gente pegou Pra ir bem aqui no Anime Mania mano, eu peguei ele com minha conta primária mano Ou seja, eu tenho apelação tanto naquela conta secundária e tanto na minha primária mano Eu acredito que o Mihawk seja muito forte velho Eu tô depositando uma fé no Mihawk mano, vamos que vamos velho Que fé eu estou colocando em você Mihawk, não é decepção Nossa, já começa assim mano Nossa mano, o cara, nossa mano, muito bom Esse golpe a longa distância do Mihawk mano, é muito importante Tá bom, aqui vamos Ah mano, o cara não morreu, ah não, morreu sim Tá beleza, calma aí Vamos que vamos Aqui Tá mano, deixa eu testar primeiro os golpes a longa distância dele Deixa eu ver o que eu apertar com o botão direito Tá, não muda muita coisa É, meio lento Tá, vamos usar o 1 agora né Calma aí, calma aí, vamos tentar distanciar Vou tentar chegar perto no caso E usamos o 1 Tá, ele cortou 3 caras ali Tá, foi bom mano, foi bom Foi bom, acho que se juntar mais gente na roda Mano, acho que Calma aí mano, vou ter que desviar desses negócios aqui Que tá chato hein velho, tá chato Tá, vamos que vamos Vamos tentar usar o 1 na boca mano Ó, na boca, vai Nossa mano, cortou todo mundo É apelão mano, é muito apelão até Tá, vamos que vamos Agora a gente tem que usar o 2 Nossa mano, calma aí já Vamos correndo aqui Tá, beleza Ó, é boa mano Bom jeito de esquivar Tá, vamos usar o 2 Nossa mano, o 2 é muito forte Você é louco? Ele tipo assim, ele não é um golpe que você Mata todo mundo, hit kill Mas ele é muito bom mano Pra você tentar usar pra Pra, tipo assim Você tá encurralado numa situação difícil Você usa meio que pra empurrar eles E dá muito dano mano até Tá, vamos usar aqui o 3 Pra ver como é que é Nossa senhora mano Opem, opem Tá, vamos usar o corte aqui Nossa mano Aí eu também trolei Entendeu? Usar em 2 caras Só em 2 caras lá Nossa senhora Calma aí, desvia, desvia, desvia A gente aqui em zigue-zague Em zigue-zague Tá bom em zigue-zague? Tá, vamos usar o 3 agora Mas vamos usar direito mano Ó Nossa mano Olha Mano, muito forte o Mihawk Aí você tem o 4 Mas o que? Eu tenho novo Mas o que é esse 4? Tá, vamos fazer o zigue-zague Você não pode ficar encurralado aqui Tá, vamos usar o 4 Vamos esperar chegar eles juntos Tá ligado? Junta aqui galerinha Junta aqui Junta aqui Tá, vamos lá Vamos usar o 4 Meu pai Nossa mano Nossa mano O cara é muito forte Agora a gente só vem mano E finaliza Nossa mano E o pior é que ele finaliza muito bem Meu amigo O 4 não é aquele golpe Isso é louco mano O 2 e o 1 Eles dão mais dano Do que o 3 e o 4 O 4 é mais Meio que mais pra vocês Bater neles Dar um impacto muito grande E depois só finalizar mano Esse daí pode ser muito útil mano Principalmente pra você afastar ele dos boys Né mano Vamos tentar usar o 4 aqui de novo Talvez não tenha pegado em cheio Agora a gente usa o 3 mano Ó O 3 que é Ah, nossa mano Agora eu peguei errado hein Peguei errado o 3 hein Não tem problema Vamos que vamos Boa velho Aí você tá chegando na luta final É muito bom o Mihawk mano O Mihawk é muito bom velho Tá, vamos que vamos aqui de novo velho Mihawkzão da massa E tamo na Ah velho Corre Mihawk Não espera carregar velho Tá, vamos que vamos velho Eu quero usar o 3 Só que o 3 é só de longe né Agora que eu percebi isso Tá, vamos que vamos Nossa mano O Mihawk Nossa mano De longe é muito apelado velho O Mihawk É um personagem muito apelado Vamos esperar o boy juntar junto com esse novo personagem aí Esse novo personagem não Esse personagem secundário Nossa mano Ah velho Calma Calma aí Mihawk Nossa mano O cara também tão Ah não 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 Então vamos tá aqui Boa Olha velho Que combo Boa Calma aí Aí mano Tomei um tapa ali E diga-se de passagem Não ajuda muito não tá Então vamos usar aqui o 2 Boa meu garoto Finalizão 500 de gold Muito útil mesmo Mano É muito apelão o Mihawk mano Não tem nem como velho O Mihawk é o cúmulo da apelação velho Eu imagino ele sei lá mano Em um Na primeira fase por exemplo Então Vamos fazer o seguinte Vamos testar ele agora na primeira fase velho Vamos que vamos Vamos que vamos galera Ah velho Entrou um carinha aqui Tá bom Não tem problema Ó Vou ensinar outro Procedente Cria E pronto Já foi velho Já foi Vamos que vamos velho Que que é isso O Mihawk é muito apelão velho É muito apelão Acho que vai virar meu personagem favorito Por mais que eu goste muito do Sasuke E o Sasuke também é um personagem muito bom velho Recomendo bastante o Sasuke Mas o Mihawk velho O Mihawk e o Barba Branca velho São muito bons velho Acho que são os dois melhores personagens que eu já joguei velho Eu não gostei muito do Dio O Dio ele é mais pra parar o tempo Ele é muito bom se você for suporte Só mano que eu não sou muito de jogar de suporte Vamos ver Ah pensei que era um hit só Mas tá bom velho Quero tentar ver Tá bom Que vamos aqui Eu quero ver como vai ser no último boss né mano Pra gente ver com o que que vai rolar Beleza Tá vamos que vamos Tá Bora que bora Aqui Vamos que vamos Rapaz Aí se acabou velho Boa meu garoto Conseguimos responder a altura Tá vamos que vamos Vamos pegar aqui De novo o nosso Mihawk Vamos fazer o de sempre mano Pra você desviar desse negócio Até que é fácil Cadê mano Os ninjas tacando o negócio Você anda em zigue-zague Que eles não conseguem te acompanhar É melhor usar a trava de shift mano Pra fazer esse giro ó Esse giro aqui É muito melhor Tá vamos Aqui ó Dando os pulinhos Vamos sempre Ó peguei porque eu tentei fazer a curva Tá boa Aqui agora a gente só finaliza Boa meu garoto Aí sim Muito bom Tá vamos que de novo ó Fazendo bunny rope Ó bunny rope no Roblox Nossa mano O cara faz esse corte aí É muito bom velho Tá vamos que vamos Tá vamos que vamos Nossa mano Muito bom Tá toma Beleza Tamo Nossa calma aí Vamos fazendo ali Tá beleza Vamos deixar todo mundo em linha reta ó Tentar deixar em linha cruzada no caso ó Nossa mano Aí boa Nossa mano Esse corte lateral É muito bom velho Tá louco Acho que Tudo nesse personagem é muito bom Vai vamos que vamos Vamos usar o 3 Tá calma aí Vamos fazer o bunny rope Aqui ó Bunny rope mais fake que tem velho Vamos que vamos Tá vamos usar aqui o 3 Nossa senhora Boa mano Que que é isso É muito bom A gente tem o tank aqui Eu gastei o 2 Mas não tinha nem necessidade O 2 ele dá meio que um dash Em cima dos caras mano Isso é bom pra esquivar também Talvez não seja nem Tá vamos que vamos aqui Dizer de tudo E cortou todo mundo É nóis Tamo junto Vamos que vamos velho Tá vamos usar aqui o 1 Nossa mano Agora pera aí que eu tenho que correr Vai 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 carrega Nossa mano Nossa 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 Boa Ó Vamos usar o 1 aqui Boa O 3 Pra escapar Nossa mano Boa Calma aí Só não cai Só não cai Só não cai Tá vamos usar aqui o 2 Pra dar o dash Boa mano Muito bom Calma aí Vamos lá mano Otimaru sai daqui Orochimaru sai daqui Vamos usar o 1 agora Toma mano Acabamos com o Otimaru Velho O cara Meu amigo Mano É muito apelão mano O Mihawk velho Não tem como O Mihawk é muito forte velho Que que é isso velho Então mano Que que vocês acharam aqui do Mihawk No anime maninho mano Comenta aqui embaixo Então Muito obrigado quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu Até mais E tchau Falou Foi É o